Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num vídeo muito legal pra vocês, galera, e bom, no vídeo de hoje eu tô aqui no Tower of Hell, mas não é um vídeo de Tower, gente, é mais um vídeo de promo-codes. Gente, eu tenho uma série aqui no canal de vídeo de promo-code, então eu vou deixar a playlist da série, né, de promo-codes aqui nos cards. E, gente, corre pra assistir essa série toda, porque lembrando que esses promo-codes estão em tempo limitado e eles podem sair do ar, se não já saíram os antigos, tá, galera? Então, assim que você ver esse vídeo, já corre pra botar o promo-code, porque ele sai rapidinho, o Roblox tira ele, ó, rapidinho. E, gente, o promo-code de hoje é um promo-code em comemoração do inverno, tá? Essa rapazinha aí que eu vou estar deixando aí na tela, gente, ela é bem fofinha, eu adorei. A Nath, que tava aqui no server, ou tá ainda, ela já tava com o promo-code, né, gente? Então, eu sei que vocês estão muito ansiosos, mas antes de eu mostrar o promo-code, galera, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E também comenta se vocês gostam do vídeo de promo-code ou se vocês preferem outro tipo de vídeo, ok? Então, bora lá pra tela de promo-code. 1, 2, 3 e... Bom, galera, já vim aqui pra tela dos códigos e antes que você me pergunte, ah, como é que entra nessa tela dos códigos? Gente, é só você clicar no link que tá aqui na descrição e nos comentários fixado. E depois disso, gente, você tem que se conectar, se você ainda não tiver conectado. Por exemplo, tô aqui conectado com a minha conta, mas provavelmente você não vai estar. Então, antes, se conecta, porque às vezes o código dá inválido por causa disso, ok? Então, você vai colocar esse código aqui que tá aparecendo aqui na tela, que é TargetFox 2020. Vai clicar em resgatar e pronto! Promo-code retirado com sucesso! Então, vamos ver se ele já tá no nosso inventário. Bom, galera, ela já tá aqui no nosso inventário e ela é muito bonitinha. E ela é muito parecida com o outro promo-code do vídeo passado, gente, companheiro de ombro. Ela também é companheira de ombro. E se você quiser ver esse vídeo, eu vou estar deixando ali nos cards pra você. E, gente, ela combina até com a nossa skin de Halloween. Aí, vamos entrar lá no Roblox de novo pra ver como é que ela tá. Galera, mentira. Olha isso. Pera, eu vou até tirar meus efeitos pra vocês terem noção disso, gente. Pelo amor de Deus, calma. Eu tirei todos os meus efeitos, tirei a mola. E, gente, ela pega fogo. Ah, não. Gente, ela pega fogo. Gente, ah, não. Você basicamente tem um efeito, assim, de graça, né, galera? Isso é incrível. Gente, vocês precisam tirar esse promo-code porque vale muito a pena, galera. Olha isso. Gente! Eu tô em choque. Eu estou em choque. Roblox, você arrebentou nesse promo-code. Vamos dar uma salva de palma aqui pro Roblox, gente. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deem seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho